Casa é, tendo dois cachorros e em breve duas crianças, casa é onde está a bagunça também, né? Onde está a vida que a gente não edita, de verdade. Mas é também um espaço onde a gente cria memórias, onde a gente tem a nossa história. E eu gosto também dessa, por exemplo, de estar numa casa dos anos 70, de estar cercada de imóveis que vieram de segunda mão, que também carregam essa história e pensar na história que a gente também está construindo nesse espaço hoje, né? A gente é de São Paulo, morava num canteiro de obras na Vila Madalena. E depois a gente veio aqui para Santo André e essa casa foi um achado. Inclusive é uma paz, a gente ouve passarinhos e parece um sítio até. A gente estava numa situação de pandemia, todo mundo fechado, a criança sem ir nem para a pracinha, então também a questão área externa ali, né? O quintal, tudo foi decisivo. É, ter um espaço desse para ver as crianças brincando, os cachorros correndo e... Enfim, eu cresci em casa, então tem essa memória afetiva, essa lembrança da minha avó também, com as plantas no quintal e tudo. É uma delícia, tanto que acho que foi isso que fez entrar e não querer mais sair daqui, né? Considerar ficar. Até o meu trabalho como paisagista, floresceu mais depois que eu vim para cá, porque foi uma coisa natural, um movimento natural do fazer, estando aqui, né? Ocupando esse quintal, inclusive com uma criança de dois anos e tipo, vamos distrair, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não pode sair de casa. Então, eu passava o dia no quintal com ela, começava a ficar escuro, pegava e ia direto para o chuveiro a criança cheia de terra. A gente chegou aqui, era um quintal de vó, tinha muita planta, inclusive me apaixonei por isso, mas não era desse jeito, assim, esse volume todo fui eu que trouxe. Eu fui estudando mais, né? Então, um pouco de jardinagem que eu já me interessava, já ia atrás e já aprendia e fazia, acabou virando trabalho. Aí, a gente está aqui há pouco tempo até, mas acho que a casa já conta bastante, tem bastante história já. Tem as histórias que a gente imagina de antes, agora conta as nossas histórias de ocupar esse espaço com a nossa vida, com a minha família, né? Eu, meu marido, duas crianças, uma que está chegando agora. Então, a gente tem um quarto lá que eles vão dividir porque é grande. Estou adaptando de colocar, tipo, berço e coisas diferentes e lidando com essa chegada agora que vem aí. Bom, e aqui é o quarto das crianças, que eu pintei com as cores que a Clarice escolheu, quando a gente mudou para cá. E agora a gente, né, precisou fazer essa adaptação para comportar mais um. E aí, o que me deixa, a única coisa que me deixa ansiosa sobre eles dividirem o quarto é essa questão de fazer um dormir e o outro acordar. Mas, acho que faz parte. Esse é um dos móveis que eu gosto bastante também, que eu também achei de segunda mão. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. O meu trabalho com interiores também é muito relacionado com esses objetos que têm história, que contam alguma coisa. Eu não gosto muito dessas coisas que são todas novas, todas iguais, tudo pré-pronto. E aquela casa que tem cara de showroom, né? Então, eu acho que esses objetos, eles trazem muita personalidade. Eu tenho uma raposinha, que é de madeira, que a minha irmã me trouxe de Londres. Na verdade, eu acho que eu vi na casa dela e pirei e enchi o saco até ganhar uma igual. Porque ela é meio artesanal, assim, e eu pirei nela, ela é muito, muito fofa. E esse processo de procurar, de encontrar uma casa, não costuma ser fácil. Acho que a gente teve bastante sorte aqui. E a gente sempre busca um contato, assim, com o verde, com a natureza, né? Considerando casa. Eu gosto disso, de estar cercada de vida. Lá fora, vida no quintal. E, nesse caso, agora, aqui a gente tem bastante espaço. Então, quando a gente recebe as últimas festas que a gente fez, a gente nunca mais precisou alugar nenhum, né? Então, é sempre bom ter a casa cheia. Não acontece com frequência, mas o aniversário da minha filha, um chá de bebê que a gente fez recente. A casa ficou bem cheia, a gente tem família grande. Então, também, é bom caber todo mundo quando precisa. Então, é isso. Essa é a minha casa. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.